Você faz parte dessa história Você verá agora uma história de transformações de vida através de Jesus Em Davinópolis, a Igreja Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul Foi fundada no dia 10 de dezembro de 2006 Pelo missionário, o pioneiro Ivan João da Silva Filho E sua esposa, Eliane da Conceição Souza E suas filhas, Sabrina Souza da Silva e Emanuele Souza da Silva Sendo este dia a culminância da massa e insistência dos mesmos Que lutaram contra várias bandeiras que tentaram se levantar Porém, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar Porta que abriu, nunca mais fechou Deus nos dificultou o seu rebanho Os outros pioneiros ainda estão lutando De Cristo lá no seu abençoado Em Davinópolis, Deus levantou homens e mulheres Jovens e crianças corajosos e animados A trabalhar na pregação do nome de Jesus Portanto, o fruto de um trabalho que é interessado A divulgar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo O pastor Ivan João, o verdadeiro vanguardista No que se refere a anunciar a mensagem do nome de Jesus Foi o fundador desta obra junto com sua esposa missionária Eliane Souza Que com sua simplicidade e muito amor O pastor Ivan tornou-se um referencial para muitas famílias E começou a evangelizar levando culto nos lares Buscando as pessoas em sua casa com sua bicicleta naquela época Com isso se tornou um defensor das suas ovelhas Onde realizava suas ondas guiado pelo Espírito Santo Levrando muitas ovelhas do perigo Com isso ensinou a maravilhosa verdade Revelada sobre a unicidade É o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mas quem dá o crescimento é o Senhor E essa afirmação do apóstolo Paulo Se concretizou na história da igreja em Davinópolis, Maranhão Transformou-se num grupo de irmãos fiéis Valorosos de coração E prontos a realizar orações no mundo No dia 10 de julho de 2013 O teto do antigo local de funcionamento desabou Graças a Deus, ninguém ficou ferido Após o desabamento A irmã Railma ofereceu sua casa para realizações dos cultos Que durou aproximadamente dois meses Agora sem ter um local adequado para os trabalhos da igreja O pastor João João criou uma ponte Que entenderam como força E com muita sabedoria continuaram na direção de Deus Agora levando a atividade da igreja para os bairros da cidade Com pregações evangelísticas Que tem recebido os moradores da Redondeza Resultando assim em almas para o reino de Deus E com isso, os irmãos em paralelo a este trabalho Levando a mensagem em nome de Jesus Através da igreja Também alcançou o resultado de evangelização Diante dessa dificuldade e tristeza dos amados irmãos Por não ter acesso a um devido lugar adequado Para receber os novos membros Mas nada de desânimo Com os nossos irmãos Como diz a palavra de Deus Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas E hoje estamos aqui em Davinópolis Tendo-se achado o nome precioso de Jesus Permanecemos nessa finalidade Até que ele venha Mas a maior de todas essas conquistas É vermos vidas modificadas Transformadas Famílias unidas, restauradas Vidas salvas e libertas pelo poder de Deus Temos em nossa igreja Grupos que cooperam para a expansão do teu reino Na cooperação e divulgação do trabalho do Senhor Na comunhão e propagação do Evangelho da Salvação Tantos trabalhos e projetos já desenvolvidos durante esses anos Resultaram em frutos para o reino de Deus Trabalho como esporte com jovens e com crianças Ferramenta de evangelização para um programa de rádio na FM local Vem transmitindo Jesus pelas ondas sanóis Resultaram em frutos para o reino de Deus Amém. 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 gratidão que nós estamos aqui, falamos a verdade e a verdade nos libertará. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da docina e também dos dois, porta que abriu nunca mais vem.